Olá, estes são os destaques do Jornal Cotidiano desta quarta-feira. Debate da CDL com os três candidatos a prefeito em Farroupilha levou mais de 300 pessoas ao auditório do SESF. Município assume projeto e custos para instalar sinaleiras no trevo do Santa Rita. Quatro jovens são presos com o carro furtado e por tentarem assaltar residências do bairro Santo Antônio. Feira do Peixe Vivo irá acontecer neste sábado na parte coberta da estação Férrea. Exposição reúne fotos de viagens de farroupilhenses para a Itália. Confira os resultados da segunda rodada do Campeonato Municipal de Bocha. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Cotidiano. Cotidiano, o telejornal do Canal 14, a TV de Farroupilha.